Sessão pública de assinatura de contratos de financiamento apoiados pelo programa Valorizar contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. É verdade, é verdade, de facto sofremos muito, foi um dos setores mais fortemente impactados com esta pandemia, mas temos de ter esperança que as coisas vão melhorar e portanto esta também esta visita aos territórios, em particular aqui é um gosto de estar em Chaves, como já o disse, é também um sinal de esperança que era aqui a deixar e portanto continuaremos a trabalhar pela excelência do turismo, financiando, nutrindo estes projetos tão importantes para estes territórios e criando no futuro novos fluxos turísticos, que de resto já se vinham a distinguir em janeiro e fevereiro deste ano, mas que infelizmente ficaram interrompidos. Este programa Valorizar é um programa que foi criado com uma missão muito clara, valorizar o nosso território, em particular o nosso interior, qualificando, regenerando, dinamizando os ativos do interior, sejam eles ligados à natureza, à cultura, enfim, às termas também, portanto com uma diversidade muito grande. E é um programa que à data de hoje, em 2020, ganha quase que uma nova oportunidade, porque de facto este é o ano dos territórios de bencha-densidade, todos nós depois deste confinamento procuramos a liberdade e a liberdade pode ser de facto conseguida muito à custa destes territórios, nestes territórios, e portanto acaba por ser uma missão antiga que hoje, à data de hoje, ganha uma nova força. Olha, em relativamente ao primeiro projeto, é sempre um gosto termos um projeto transfronteiriço a ser apoiado pelo Turismo de Portugal, de facto são 60 km de uma ciclovia, esta é a terceira fase, portanto são 60 km de natureza em estado bruto, em estado puro, com esta variante, com esta capacidade de poder atrair um fluxo internacional de visitantes. E portanto é um projeto, é destes projetos que procuramos e é com muito gosto que nos associamos novamente nesta terceira fase, já tínhamos vindo a financiar também a segunda e portanto é com um gosto. Em relação ao segundo projeto, Termalismo, nós em Portugal temos cerca de 46 termas, são-se 46 termas em ativas, portanto em laboração, temos de facto uma oferta termal de excelência que, enfim, por vicissitudes várias, acabou por, nos últimos anos não tão recentes, enfim, nos anos mais passados, acabou por se triurar um bocadinho, perder algum glamour e felizmente nos últimos 2, 3 anos já não tem sido assim. E portanto, hoje em dia as termas são procuradas por jovens, menos jovens, para tratamentos de bem-estar, também para tratamentos a nível de saúde e é com muito gosto também que nos associamos às termas-chave, que são uma referência a nível nacional e internacional também. Este programa visa apoiar o desenvolvimento de projetos turísticos que promovam a valorização turística dos territórios, com incidência nos de mais baixa densidade, e que contribuam, em linha com a Estratégia Turismo 2027, para alargar o turismo a todo o território nacional ao longo do ano. Sim, essa tem sido uma ambição e um desiderato de um conjunto de municípios portugueses. Como eu dizia há bocadinho, o turismo também tem que ser um instrumento de coesão, de tornarmos um país mais igual e mais capaz. Nós sabemos que tradicionalmente Portugal atrai, sobretudo pela praia, enfim, praia e sol, mas também é verdade que crescentemente tem havido um turismo mais exigente, mais ecológico, mais de natureza, mais das tradições, mais da cultura, e que crescentemente tem permitido alimentar um conjunto de projetos, de iniciativas, e que tem sido possível dar sustentabilidade a um conjunto de projetos individuais e coletivos no interior. Todos nós sabemos que, ainda assim, no interior, há um conjunto de territórios e de conselhos que têm ganho crescente da firmação. O Alto Tâmega, e Chaves em particular, pode-se inscrever naturalmente nesse conjunto de territórios. Sabemos que o processo de afirmação e de consolidação que vinha sendo feito nos anos anteriores e que se evidenciava já como sendo uma aposta ganha em 2019, efetivamente em março, com a pandemia da Covid-19, esta questão veio naturalmente criar novos desafios, novas oportunidades, porque sabemos todos que o Covid veio, de uma forma muito intensa e com uma severidade também muito grande, por em causa um conjunto de projetos de turismo, porque se há atividade económica que também foi atingida de forma, não mortal, mas de forma muito intensa, foi o turismo. Sabemos que durante meses, enfim, não houve atividade económica, consequentemente também não houve atividade turística e que tem vindo a ganhar alguma, tem vindo a reganhar, enfim, a ganhar alguma atração. E o que nós queremos fazer é que nós, pese embora a este contratempo, acreditamos que uma das vias do desenvolvimento desta região, e de Chaves em particular, enquanto capital do Alto Tâmega, é claramente o turismo, mas o turismo enquanto ponto de convergência e de vértice de um conjunto de outras atividades. Porque o nosso turismo não pode ser desligado do termalismo, porque tem aqui uma grande relevância importante, não pode ser desligado da agricultura, dos nossos produtos locais, não pode ser desligado, na minha perspetiva, também da questão da água, não se pode desligar, porque é absolutamente essencial, não se pode desligar da natureza e da paisagem e também da nossa rede hídrica. E portanto, o turismo é verdadeiramente um elemento agregador para o qual devem convergir um conjunto de outras áreas económicas que são complementares e que em alguns casos são até mais relevantes e que todas no seu conjunto devem fazer com que Chaves, o Alto Tâmega, possa não só vir a atrair mais turistas, e o número que nós temos já com os dados de 2019 são muito relevantes, mas ainda assim precisamos que eles permaneçam cá, que encontrem motivos de interesse, para quê? Para que possam fluir o território, não em dois dias como acontece neste momento, mas que o possam fazer durante três, quatro, cinco, seis, sete dias. E eu acho que este aqui é o desafio crescente. Para que isso possa acontecer, naturalmente temos de ter uma diversidade e uma sociedade de produtos e de serviços turísticos intensos. Estes dois projetos aqui inscrevem-se exatamente nessa lógica. Nós estamos a falar do financiamento do último, da última fase, a terceira fase, no território do Conselho, da última fase da Ecovia. Agora estamos a criar aqui uma estrutura ainda mais importante, porque já tivemos, sob proposta da Câmara Municipal, desafiando os outros municípios, a criar aqui uma ecopista internacional. E portanto nós teremos agora a constituir a ecopista internacional do Tâmega e do Corgo, que vai ligar naturalmente Verim até a Régua, juntando estes cinco portugueses neste projeto comum, mas também Verim, e portanto todo aqui sairá uma, como eu dizia há bocadinho, isto é uma espécie de um canal aberto turístico, que vai, que na nossa perspectiva, permitirá ainda não só valorizar naturalmente esta dimensão paisagística, ambiental, ligada à história da ferrovia, mas também ligada ao próprio rio Tâmega e ao mesmo tempo também valorizar aquilo que são, ao longo da via, um conjunto de evidências edificadas que permitem mostrar muito da nossa história e ao mesmo tempo também pode ser uma ligação entre a região do Douro e do Alto Tâmega, que nos parece fundamental e que não tem sido possível até o momento, mas eu acredito que vamos ter a capacidade de fazer essa interligação e ao mesmo tempo desafiante e provocadora para que também a iniciativa privada possa olhar para um conjunto de infraestruturas de apoio à antiga linha de comboio, desde estações a apiadeiros, a outras infraestruturas e que possam aguardar nova vida, nova utilidade e terem também uma relação mais importante com este nosso ecossistema turístico. O acordo foi celebrado esta manhã na bobeto das Termas de Chaves, com a apresentação técnica dos projetos Ecovia Tâmega, terceira fase da via que liga Vidago à Vila Pouca da Guiar e Chaves Turismo Termal. E aí A CIDADE NO BRASIL